Se eu pudesse, se me dissesses que eu podia ser criança só mais uma vez Fazer castelos de areia e legos E os super-heróis eram os meus alder-egos Fazia as malas, voltava às aulas Dona Mariana, onde é que anda? Voltar à escola, jogar a bola Se eu pudesse ser criança só mais uma vez Três mosqueteiros e o d'artacão Fins de semana coladinhos à televisão VHS e uns amigos meus E na lutação esgotada na RTP O assalto ao arraia seus Se eu pudesse, para lá voltar Mas só por um dia Oh, Kitty, vem-me buscar Voltar à escola, jogar a bola E o palo futre nas caricas da Coca-Cola Nas cinquenta e seis Olhou o Berlim de lança ao peão No quarto escuro, ela dizia que não Bati ao pé, eu insistia Um beijo meu, era coisa que não queria Um dolitar, eu quero oito Vais me apanhar, ah-ah Já estou no coito Voltar à escola, jogar a bola Ai, se eu pudesse ser criança só mais uma vez Onde é que está o Aladim? O que eu não dava para ter um gênio só para mim Ter um desejo só por um dia Pedia a vida para voltar à casa de partir Ai, as saudades das minhas disquetes Ainda sou do tempo de jogos em cassetes Uma cassete, o que é que é? Pergunta ao Reinaldo do Paradise Café Umas vezes bem Outras vezes mal Mas se eu voltasse atrás Fazia tudo igual Umas vezes bem Outras vezes mal Umas vezes bem Outras vezes mal